Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal. O esposo já tá na casinha lá mexendo. O esposo voltou a trabalhar, já acabou a férias dele. Hoje é sábado, é folga dele. Então ele vai aproveitar e vai quebrar a parede. Então deixa eu mostrar para vocês, para estar atualizando vocês como que tá o andamento da reforma, que eu sei que vocês querem saber de tudo, de etapa por etapa. Então vou lá mostrar para vocês. Tiramos a porta de vidro, ó, já tá sem a porta. Agora o esposo vai começar a cortar a parede para começar a derrubar. Dá um oizinho, ó. Aí ele vai passar a lixadeira no canto, ó, aqui da parede, para cortar, para começar a quebrar. Boa, can't you talk to me? It's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in. Oh, oh, oh. You wanna fall in love. O esposo já cortou. Olha como a lixadeira corta bem. Aí agora ele veio do outro lado aqui da parede, ele vai fazer outro corte também aqui, que aí essa parede já fica, bem dizer, separada dessa parede. Aí fica mais fácil de quebrar, de derrubar essa parede. I love when you're growing like that. Oh, hey, could be us, kissing in the moonlight. I ain't understand if I was your girlfriend. Oh, 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 oh. I understand if I was your girlfriend. Oh, 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 oh Tchau. 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 Pronto, já tirou essa parede e vai aumentando o espaço, né? A gente vai começando a ter noção do tamanho do espaço. Só esse paredão aqui que vai ser o último que nós vamos tirar. O esposo ficou lá quebrando, é um serviço que não dá pra mim ajudar, então ele vai quebrar sozinho lá. Aí eu vou aproveitar e fazer um bolinho de coco pra gente tá comendo mais tarde. Coloquei as coisas que eu vou usar no bolo. O que eu vou usar no bolo de coco? Três colheres de sopa de manteiga. Duas xícaras de chá de açúcar. Uma colher de sopa de fermento em pó. Duas colheres de chá de coco ralado. Três ovos. Duzentos e quarenta ml de leite. E três xícaras de chá de farinha de trigo. Esses são os ingredientes que eu vou usar. O bolo é rapidinho de fazer, simples. E depois a cobertura é uma lata de leite condensado, uma lata de leite de coco e coco ralado pra polvilhar. Mas depois eu mostro pra vocês. Vou bater na batedeira. Primeiro eu coloco o açúcar. A manteiga. E os ovos. Se você não tiver a batedeira, pode bater a mão mesmo, que dá certo. Aí eu mexo pra misturar os ingredientes. Agora eu bato por uns três, quatro minutos. Agora é só colocar o restante dos ingredientes. O trigo. O coco ralado. E o leite. Agora bater de novo. Coloquei o fermento. Agora é só misturar bem rapidinho. Fica muito bonita essa massa, ó. O forno já ficou pré-aquecendo. Dez minutos. E até a próxima. E aí 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 O forno eu tinha deixado pré-aquecendo 10 minutos, agora eu vou colocar mais 30. Tá no grill, em cima e embaixo, na temperatura colocar 175 graus. Agora o esposo parou de quebrar, acabou, ele só quebrou aquela parede, só uma parede só. Como não vai mais fazer pó, eu vou aproveitar, vou estender roupa, porque tem roupa na máquina, terminou de centrifugar. É o tempo também do bolo ficar pronto, já tá no forno. Yes, I am waving the white flag 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 I see everything around you changing Again and again Can't stay a stain It's dead in relation Cause it's fading to grey I feel everything inside me changes Over and over again Can't wait Knowing that our love is wasted Yeah, wasted We're running blind And we don't know why Wasn't really what we had in mind We're running wild Only losing time Yeah, we're left here without love We're out of time In time don't wait We're in heaven but we lost our way We're out of time Again and again Thought we'd make it but we lost Grudou um pouquinho na assadeira Ó Vai tá uma delícia É, eu virei ele Agora eu vou fazer a cobertura A cobertura eu coloco metade da lata de leite condensado E a metade do vidrinho de leite de coco I know living in a light ain't easy I don't want it no more I know one of us is going crazy If we don't let it go I feel everything inside me changes All over again Can't wait Knowing that our love is tainted Yeah, I tainted We're running blind And we don't know Agora a gente mexe bem O bom dessa cobertura é que não precisa ir ao fogo É bem rapidinho Simples de fazer E fica uma delícia Música 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 Essa assadeira vocês tinham me perguntado se ela queima Não queima Ela só grudou um pouquinho aqui Mas não queima Música 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 Prontinho O nosso bolo Agora é só se deliciar Música 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 Arrumei a mesinha Para a gente tomar café Música 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 E é isso, que delícia de bolo Música 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 quebrar. Aí depois a gente já chama o rapaz para vir retirar o entulho. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo, está passando aqui pela primeira vez, ou me segue há algum tempo e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixa aquele joinha, aquele like, que é muito importante para o crescimento do canal. Deus abençoe. Tchau, até o próximo vídeo.